Olá, tudo bem com você? Hoje nós estamos aqui para mais um papo de Dona de Casa. Então fica ligadinho e vem comigo! Hoje eu estou aqui para mais um papo de Dona de Casa. Já estou aqui preparada com as roupas e com o ferro. Eu vou, na minha rotina de sábado, passar a roupa. E nesse papo de Dona de Casa, eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre a continuação daquele nosso assunto do Espera. Lá em Jó, capítulo 14, versículo 7, do 7 ao 9, diz assim. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro das águas, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Quer dizer, como se fosse uma planta nova que fosse apenas plantada. A árvore que estava morta, que não tinha esperança, vai dar esse fruto. Vai nascer essas novas folhas, esses novos galhos e vai renascer. Então, eu quero dizer pra você hoje que há esperança pra sua vida e há esperança pra minha vida. Às vezes nós estamos com um problema e nós achamos que aquele problema ali não tem mais solução. Pode ser uma doença, pode ser falta de dinheiro, pode ser a crise, pode ser, às vezes, um momento na sua vida que você diz assim, poxa, aqui chegou o fim. Não tem mais esperança pra este negócio aqui. Deus aí nos lembra que tem esperança, que tem jeito. Em todas as promessas que Deus fez, a palavra dele aos grandes homens de Deus, todos eles passaram por situações que aos nossos olhos humanos não tinha mais jeito. Quando Deus prometeu a Abraão que dele faria uma grande nação e que as estrelas do céu, se ele podia contar, e a areia do mar, se ele poderia contar, seria assim a sua herança. Quer dizer, a sua posteridade dos seus filhos. E Abraão creu, mas chegou um determinado tempo que os anos foram passando, as coisas foram acontecendo e nada mudava. Então Deus, Sara, olhou e disse, não Abraão, vamos dar um jeitinho nessa história. Quem sabe Sara era a mulher de Abraão, pra você que não conhece a história. E Deus tinha prometido um filho a Sara e Abraão, mas um filho a Sara e Abraão. Não a outra pessoa, a Sara e Abraão. E aí Sara um dia diz, Abraão já tô velhinha, tu também já tá velho, eu acho que é melhor eu te dar a minha serva, pra que tu continue a tua posteridade. E ali Sara, querendo dar um jeitinho na história, dar um jeitinho no problema, se você tá me entendendo, com as mãos dela, ela dá H pra Abraão. E ali ele gera Ismael. E até hoje nós temos problemas no mundo, principalmente no mundo de hoje, nós vemos aí que os filhos e os descendentes de H estão ainda aí pelejando, matando e destruindo todos os cristãos, que são os muçulmanos, né? E existe essa guerra aí, tão falada e tão triste, por conta de um jeitinho que Sara quis dar no problema. Então muitas vezes nós queremos dar um jeitinho nesse problema. A gente diz assim, ah, pra esse problema aqui, é como se você dissesse, Deus te prometeu que vai resolver esse problema que você tá esperando, que vai resolver essa situação que você tá esperando, mas aí você mesmo com as suas mãos diz, não, eu vou dar um jeitinho de resolver esse problema aqui do meu jeito, porque é como se eu dissesse, eu acho que Deus ele tá dormindo, e ele não tá vendo esse problema aqui não, ele não tá aqui nesse meio. E no entanto, no tempo certo, eu quero lembrar você que Sara engravidou, e Abraão teve esse filho, e Sara com 80 anos deu à luz, e Isaac nasceu. E o filho da promessa, ali começou a história, realmente como deveria ser, como estava no sonho e no coração de Deus. Porque eles não souberam esperar, eles causaram um problema, que esse problema trouxe, vai e continua aí por décadas e décadas e milhões de anos, que nós não sabemos quando isso vai parar, até a volta de Cristo. Então, hoje, na nossa vida, nós temos problemas que nós muitas vezes, com a nossa atitude, com o jeitinho que a gente quer dar, a gente pode, ao invés de melhorar esse problema, mas a gente pode acrescentar outros problemas que serão muito mais difíceis de ser resolvidos. Então, minha dica pra você hoje, o meu conselho pra você hoje, o meu papo aqui de doma de casa, é lembrar você, não dê um jeitinho. Deixe Deus resolver, espere só mais um pouquinho. E essa palavra também é pra mim, porque eu estou há quatro anos esperando uma bênção, e ela ainda não chegou aqui, no reino natural, mas no reino espiritual, Deus já liberou, ela já está de presente pra mim, e eu tenho que aguardar. Então, assim como eu, espere, espere o tempo certo, não tente dar um jeitinho na situação, porque esse jeitinho pode atrapalhar, e esse problema pode, ao invés de ser consertado, pode ficar maior ainda. Essa é a minha mensagem pra você hoje, tá? Eu acredito que o meu ferro aqui já está bem quentinho, e agora eu vou começar a passar minhas roupinhas. Se você gostou desse vídeo, você vai dar um joinha pra mim, se inscreve aqui no canal, se você chegou agora, tá? A gente tem vários vídeos, várias coisas diferentes, aqui no canal. E você que é meu amigo, não esquece de compartilhar o vídeo, me ajudar a divulgar o canal, tá? Um beijo, e até a próxima. Vai aqui em cima, no blog. Tchau! Ah, eu faço um vídeo pro YouTube. Aí as pessoas olham pra mim e dizem assim, Ah, então tu não faz nada, né? Ah, eu faço um vídeo pra mim e dizem assim,